Na cidade de Itabirinha, no Vale do Rio Doce, a Polícia Militar flagrou um grupo de pessoas em uma casa entregando dinheiro para uma moradona que repassava um pacote. O que tinha nesse pacote? É a pergunta. O repórter Ivan Duarte, com base no boletim de ocorrência, vai responder pra gente o que tinha aí, Ivan. Boa tarde pra você, amigo. Neste pacote continha drogas, viu, Nicomedes? Boa tarde pra você também, boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Este caso chegou pra gente da cidade de Itabirinha. Aconteceu ontem no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os policiais militares chegaram até o suspeito por meio de denúncias anônimas. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi questionado sobre a intensa movimentação na porta da casa dele, aliás, e acabou confessando para os policiais que aquilo de fato se tratava do tráfico de entorpecentes. Os policiais, então, adentraram ao imóvel e lá dentro localizaram 27 pinos de pasta base de cocaína, 5 porções de maconha, R$ 234 e também uma série de materiais para embalar as drogas. Este homem de 27 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil Regional aqui de Governador Valadares, no bairro de Lourdes, né, e foi preso. Os materiais recolhidos também, as drogas recolhidas pela polícia, também foram apreendidas, Nicomedes. É, é que o Ivan não é daqui, né, ele é da região de Barão de Cocais, mas se ele fosse daqui, ele saberia que Itabirinha é uma cidade tão pequenininha, Ivan. Antigamente, né, antigamente a droga era coisa de cidade grande, né, de capital. Hoje, te vê os rincões, onde a pessoa tem uma vida pacata, todo mundo conhece todo mundo, já tem essa porcariada aí. É, infelizmente. Obrigado, viu, Ivan? Deus te abençoe. Viva Itabirinha! Antigamente chamava Itabirinha de Mantena, só Itabirinha. Terra do meu amigo Tim Reis!